Existe no mercado uma grande variedade de queijos. Uns são mais saudáveis que outros. Por isso, é melhor ficar de olho nessas diferenças. Pois é, Camila, e para conversar sobre queijos, nós convidamos a professora e nutricionista Aline Weiss. Professora, é verdade que existe uma diferença entre os queijos brancos e os queijos amarelos? Sim, os queijos brancos, em sua grande maioria, são considerados bem mais saudáveis do que os queijos amarelos. Como por exemplo? O queijo ricota ou cottage, eles contêm um percentual bem menor de gordura, na verdade quase inexistente, e a quantidade de sódio também, bem reduzida. E os queijos brancos? Às vezes as pessoas chegam no supermercado e veem um queijo branco. É verdade que existem alguns tipos de queijos brancos que não são tão saudáveis assim? É sim, um exemplo é o creme X e o queijo brie. A maioria das vezes, os consumidores, eles devem dar preferência ao queijo frescal, minas, ao coalho sem sal, ao cottage e também ao ricota. E para quem está de dieta, qual é a melhor opção? Para quem está de dieta, sem dúvida, são os queijos brancos, justamente por não conter tanta gordura e serem bem reduzidos em sal. E a ricota, ela pode ser inserida em que tipo de dieta? Em dietas hipocalóricas, hipolipídicas e hipossódicas, que são reduzidas em calorias, lipídios e sal. E quais são os tipos de prato que as pessoas podem acrescentar queijos mais saudáveis? Eles devem ser usados geralmente naturais, de forma natural, ou eles podem ser fritos, assados, enfim? Preferencialmente natural, em saladas, sanduíches, algum tipo de preparação que não vá utilizar frituras, gorduras para serem assados. E dos queijos amarelos, quais são os menos prejudiciais? O menos prejudicial, considerado é o mussarela, porque apesar de ser um queijo amarelo, a quantidade de gordura é um pouco menor. Mas ainda assim, quem está de dieta deve evitar. Existe uma quantidade certa, diária, para eu consumir o queijo ou você pode usar livremente os queijos brancos? Isso é de acordo com a necessidade e o cálculo da dieta de cada indivíduo. E o requeijão? O requeijão, ele contém na sua composição uma quantidade de gorduras saturadas e também de sódio, então ele deve ser consumido com moderação. A não ser que seja um requeijão light, você pode consumir em uma quantidade um pouco maior. Durante a semana, as pessoas devem dar preferência ao queijo branco, evitar os queijos amarelos, mas isso não quer dizer que as pessoas têm que abolir os queijos amarelos da refeição, por exemplo. Exatamente. Porém, aquelas pessoas que possuem algum tipo de doença cardiovascular e são hipertensas, elas devem sim evitar o consumo, inclusive nos finais de semana. Aline, e qual a importância do consumo do queijo? O queijo é um alimento considerado riquíssimo em cálcio e também em proteínas. Então, aquelas pessoas que estão em atividade física ou aqueles indivíduos que não costumam consumir o leite, propriamente dito, é importantíssimo consumi-lo, tanto para a saúde dos ossos, como também ele vai contribuir no sistema cardiovascular, entre várias outras reações. Legenda Adriana Zanotto